Fala aí galerinha, beleza? Avas na área e hoje aqui pra mais um vídeo com vocês aí galera Seguinte então, eu sei que não é o foco do canal e eu sei que não é o que a maioria curte aqui, tá ligado? Mas vai ter um cessezinho rolando aqui maroto pra vocês, aquela partida competitiva bem gostosa Que a gente ganhou aí junto com os brothers, valeu? Galera, tamo junto, então fica aí um vídeo para os que acompanham o canal e os que são fãs de Counter Strike, valeu? Se você não é fã, pensa em jogar aí um joguinho bem da hora, dá pra você brincar, se distrair bastante, se divertir muito E se estressar muito aí com os seus amigos, valeu? Galera, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui no meu canal, é lá, eles estão juntos sempre, valeu? Deixa o like, deixa o joinha, favorita o vídeo aí, que ajuda muito nós Naqueles que mentem sempre, então, fiquem na paz, abraço do Vaz e até a próxima, fui! Vocês estão ligados que ele tem um canal, né mano? Canal que delícia Tem uns vídeos que ele ensina a cozinhar uns bolos, umas paradas Tem uns vídeos que ele ensina a fazer uns bolos, umas paradas, ele fala assim Agora nós vamos usar 5 ovos, aquele ovão grande, branco, bonito Aquele ovão grande Agora a gente vai pegar aquela linguiça O cara do bote andou no botão no meio de Moonwalk Eu vou entrar aqui Rouba mais Rouba mais Começou a outra aí? Bota caramba aqui, já O que é essa? Isso é um bote E aí CH6 tudo Então to nele Tô nele ae Ae, matei, pego! Eu quero, tá bacana! Eu não preciso pegar as conquistas. Ah, fila da puta! Morre! Acorda! Estou levantando aqui. É nada! De que falo na minha mão! Morre! Estou conseguindo errar o braço. Parado! Parado! Nossa, mano! Quase que eu falei assim, caralho! Tomou com o bot no time! Tomar no cu! Você está pegando o cu no fundo do coração. Estão comprando? Eu sou garim! Varandas! Eu sou flam! Não! Opa! Pro baixo! Puxou! Pro baixo! Tem um baixo que ele fez! Porra! Tem um baixo que ele fez! Ah, mano! Vinte e dois aí na... Na vaga! Ah, velho! Pega mais! Pega mais! Caralho! Caralho! Pega mais! Pega mais! Pega mais! Boa! Foi mal, mano! O cara vai me matar aqui e vai... Não! Foi mal o cara que eu segui! Pega mais! Você eu quero que se foda! Pega mais! Pega mais! Pega mais! Pega mais! Ó! Quem que você arma aqui? O fodido do time! Cadê ele? Toma pra você aí, ó! Tá no seu pé aí! Foi mal que ele aí! Pro lado de cá! Pro lado de lá! Isso eu ruin the days! Malabra do cara! Vá aqui! Boa, bote! Boa, bote! Ó, boquinho! O que é um? Eu não me matar! E foi mal, foi mal Tem bombe Caiu ele Que bosta Que bosta Chora mais Ah, eu acho sacanado assim, vamos tudo bem Fiquei falando o que Jogo falando pra lá Ai Oh mano Aí deixei parado Não tem que ir também Dá pra cair não Ó, já falou É mal Só maçou porque eu macei Não tô com medo Essa conta aí tá fofinhada Pô, o maluco jogou uma Vem uma cicada aí na Vem um peito pra matar Pô, o maluco a janela Pô, o maluco a janela não Doido Tava pular ali Você não vai ver Vai defusar, você não vai ver Pô, o maluco a janela não vai ver Pô, o maluco a janela não vai ver Pô, o maluco a janela não vai ver Fodeu hein Fodeu 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 Padeu Padeu Fodeu Porra, foi mato! Caralho, filho da puta. Faz uma doce. Que GG, mano. Olha os caras que tão chorando. Fica mal no cu. É, tinha que ser Rafinho, filho da puta. Né, Rafinho? Ah, mano. Porra, 70 de vida, viado. É, mano. Meu coletinha faz junto, cara. Olha a varanda avançada aí. Olha esse bote, hein. Que que é pra mim, moleque? Fudido, hein. Opa, ó. Tem varanda ali, bote. É, mano. Sim, o cara que tá matando todo mundo. Faz esse. O cara que leva o mvp ali. Tem uma barra nesse roxo aqui pra ele atrapalhar com meus mvp. Especial. Fechou o garimão. Ah! 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 Queima aí, tem no L, tem no L Eu vou chamar, eu vou chamar a Letícia lá Ah, Letícia é Jéssica Vai, né Seis a zero, gente, que isso Vai, Brasil Nossa, que delícia Vocês já viram? Eita Ah, tá Tem L, tem bomb Ah, vai tomar O que é esse cara aí? Boa Doze, velho Varanda, vantagem de doze Cara, lixo Sem limite Fazer smoke do Os Samurai tá louco Na rampa Na rampa Vai, vai, vai Vai de atrás, velho Ó O que eu gosto de errar é a... É a... Um fim de área, velho Um fim de área é mais Um fim de área Os caras aí que dá bang por satélite Errou O que é que será? Vai, vai, vai pro satélite É o rap, só Maravilha, cadê o bang, viado? Ah, batei Chufa Uma porta Ai, a mulher tem que tomar Nossa Nossa Uma porta Tem que tomar Tinha pico na... Tem um cara na porta aí, né? Carpe, bate doze Chufa E na vitória Ah, viado Não matou Aí, eu forri Eu morri Fala, faala Fala, faala Fala Escuta, escuta Fala Passa a calante em... Caralho É isso mesmo? Vai gerar o limite Dá só? Ah É que tem uma porra Boa, o Cusão! Acertou no geral! A raíta! Só as facadas no meio do ar! Só as facadas no meio do ar! Só as facadas no meio, véi! Mais assistência que eu sou! Só as facadas batando! Mais! 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 Flashback! Exploring o Flashback! É! Acho que eles vão fazer erro de fundo! Poxa! 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 Passou um Esmocar! Fica em cima mais aí, rapaz! Esmocar! Poxa! 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 P assim, colinesce! Entra aí! Fica em cima! A mensage! A gente vê gente que eu sou do site! Roche com esquina! Eu sou dos caras depois. Veja aqui, пожалуйста! semiconductorpy. Ei! Se Hundra que o Vermelcio entries ganhou表 em meio dos analyses. Poxa! Poxa! Norte! ENA Tinha de halten! Quando a crawlcat mas fora dito. Abass' Na vende! Bom! A força! Agora é só o Alpen Agora é só o Alpen O cara quer pegar o Alpen Boa! Ah, como? Os batons estão parados lá A mongol da porra A menina O cara teve um derrame ali Depois do baton Deve um derrame A mongol da porra Olha esse maluco Ele tá jogando muito Paiva Esse nome paiva O nome é estranho Olha Não rola não Que isso Olha o de doze Ah, pode jogar doze Fua Fora bot, já entrei fundo aqui Vou te esperar não Pera aí mano Tem um cara aqui Ah O canário que ia pegar o cara Ah Rapazinho aí mano Tá no meio Tá indo no varanda Pegou minha SG Pegou minha SG Não, não Os dois tão lá velho Ai ninguém machucou a mão Ah Ah Ele te viu Ele te viu você Ele Ele Mas como foi Doxa verbal? No Brasil? Ai droga Eu vou fazer alguém na moral Na moral na moral Hummm Oh Bernardo letters Na esquina aqui ó Para Carro Posta lá. Tem até o flash, né? É nele e mim? Caralho! Tem voz, tem voz. O verde, avança aí, verde. Avança aí, vai atrás, vai atrás. Nossa, viado. Avança esses dois aí, deixa que só eu aqui no plano, que é mais fácil. O cara pelo menos me vê. Tem varanda. Nossa, velho. Isso consegue bando, tá profundo. Eu não consigo nem ficar vivo. Lá tem varanda, meio e bombe. Da varanda foi pro bombe. Eita! Ele me viu também. E ele me viu. Ô caralho. Ah, não vou deixar os caras gostarem do jogo, não. Espera aí pra ele dizer, ele não gosta. Não, não é pra gostar dessa porra. Não, não é pra gostar dessa porra. Vamos pra cá, não vai. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos pra cá, vamos pra cá. Eu encontrei essa porra sem querer, velho. Só que não tem alguém. Pode blisar um choque a alguém. Nossa, meu. Eu tô mirado, só pinto a gente, vai ser no cara. Pô, você tá meado, hein? O cara tava lá, hein? Hoje eu vou botar janela e porta lá, a gente buma em frente. Gente, tem que ter janela, tava só. Sacanagem. Alpe no altar, mano. Doze no escuro, doze no escuro. Doze. Tem porta, atrás, atrás! Caralho, tirei 59 de doze, velho. Caralho, tirei 59 de doze, velho. Caralho, que... Massa. Para de flutuar, cuzão. Porra. Tirei 59 de doze. Não dá pra tirar 59 de doze. Não, do cara. Tá. Não dá pra tirar 59 de doze. Tá. Uou. Estou tirando o flashback. Olha isso. Caralho, mano. Eu fui entrando aqui que nem louco, nem vi que nunca não, tá? Tem dois naquele. Porra com essas drogas aí, cara. Caraca, velho. Eu acho que é certo. Eu preciso parar pra querer brincar agora. Cuidado com os seus doze aí. Ah! Ah! Aí! Aí! Não! Falei com o senhor doze. Eu não pudei com o senhor doze aí. Aí! Eu tô tão bem que ele tá na varanda. Out em meio. Out em meio. A varanda tá manchada. Fica acelerada aí. O cara acertado vai acertar os dois. Ah! Vai! 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 Por baixo tem. O que é essa, velho? Pai tentou pular no colo do cara. Caranda, varanda, varanda. Oxi! A doze. A doze. Meu Deus, mano. Cuidado, gente. Ciro baixo, ciro baixo, ciro baixo. Ciro baixo, ciro baixo, ciro baixo. Aqui a F90 era muito, cara. Encostou porque... A F90 arrancou todo mundo, mano. Deu uma F90. É a F90. Não foi as balas. E aí. Olha, levantou a metade na boca. Tá, 40 segundos. Ô, mãe, vamos pedir uma pizza! Eu tô com fome nessa porra. Ah, ela foi e fechou a porta do castelo não assombrado? Tá bom. Vamo pedir uma pizza! Vem se fuder! Ah! Vem se fuder! Vem se fuder! Vem se... Caralho! Não é isso não, cara. Basta de caralho esbochar, hein! Quase! Eu vou lá machucar, hein! Tete! Vem se alegre! Tete! Morri! Deixa eu pegar esse cara mudando. Não, espera. Olha aí, olha aí. Vamo aí. Não vou. Morri! Não vou? Não vou? Não vou morrer! Ó, ó. Já rushou já esse puto. Você é mais bom! Flash quando alguém fala assim... Ah! Feito! Mas que o cara nos tirou... Filha da puta! Essa 12... Tem... A C4 tá em meio aí. Não vou botar ninguém em cima. Ah! Tomei! Ah! Ah! Porra! 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 Caralho! Caralho! Nossa! Pega teu... Pega tua cabeça ali! O cara arrancou ela no... No parco! Olha vai! Tá aqui subiu uma rampa, né? Não! Subiu a caixa que tá muito mais fácil! Ah, mano! Vai dar um pulinho e giro o mouse e 450 vezes. Parece até que é macete! Aqui, ó! Ó! Meu, mano! Que espalharia do mundo espalha! Ó! Achei que tinha vindo a vantagem! Se tem aí, tá no pano! Nossa! Oloco! Aonde? Eu acho que tá baixo aqui, velho! Estão meio tiros pelas costas! Tá no walking! Não vou te calhar! Então vamos germar! Soba mais! Tem que doença! Estarou pra trocar tiro! Menino bomba! Ih, puta bomba aí! Nó! Se bloqueou, não? Tá doido aí... Nossa, mano! Porra! Caralho! Tem um botão esquerdo. Tem um botão esquerdo que... Ele segurou a garrafa e olhou. Essa aqui é de uma boa safra. Briga de barça aí. Ai, caralho. Nossa, velho. 8-6, caralho. Legal de técnico. Eu quero retercado aqui. Morri! Morri! Para, velho. Para de trocar de cheiro. Isso que é o meio, filho. O meio é nosso. Morreu doido. Morreu doido. Não, é que eu não vejo em qualquer modo. Está combinado, meio. Segura o baixo. Caralho. Vai, vai te matar. Ah, não, não é isso. Morri! Morri! Ah, volta, velho. Só tem que pegar. Nossa, eu ia te chapar, velho. Esse cara querendo pegar na faca. A Nivedia é braboleira. O menino pegou neve. Vou pegar no banco agora, velho. Ou não. No banco. Pus, velho. Aqui! Aí, pegou no banco. Morri! Pus, você pegou no banco. Caralho! O cara de Teco morreu para 12. A Teco morreu para 12. Toma 12, automática. Fiz um tiro de AWP. O banco agora é meu, tá? Não, eu vou roubar ele. Vou dar na sua cara. Toma um pato. Tá. O banco agora é meu, tá? Caminho de rato. Sai daqui! Oh, caralho! Cuidado a régua. Passou, caralho. Passou! Ah, já tá aqui, já tá aqui, já tá aqui. Me ajuda. Ah, pô, pô, pô. Então bom já. 5, 10, 20. Plantou na miúca. Ah, atrás eu tava por dentro, mano. Ah, pô, pô, pô. Foda, pegando, filha da p***. Nilba. Eita! Eita! Caralho, gente. Tu tá, tá, desviando a testa dele. Ah, não. Isso aí. Peguei 56. Ah, mano. 56. 56. Minha arma. Entra, né? Tô. Ah, cara. Morri! Ah! Ai não, hein? Ascionei foi bom, né? Caralho! Calma! 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 . 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 O cara me matou enquanto eu tava bugado E tá se achando porque pegou na faca Tem caminho de rato Nossa, velho Eu tenho que matar uma em merda Tem um no escuro alto Os dois entraram juntos Isso é doze Menos noventa de doze Menos noventa de doze Tá no meio Vou botar aqui, porra Vou botar aqui Menos noventa de doze Vou botar aqui, porra Vem me ajudar Menos sessenta, varanda O outro tá menos sessenta Esse era o tizinho da doze Tava indo varanda Doze 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 aqui é o poder, cumpai Vou estragar o velório lá Por que eu comprei essa merda? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não dá tiro em mim, filha da p*** Ó, tem uma AWP aí do lado Do lado direito ali, mano Dos cachos Por que que eu drovo uma AWP? Calma, calma, calma Quer AWP ou AWP? Mano, esse... É uma gravação ou é alguém que tá fazendo isso, mano? É uma gravação de alguém fazendo isso Tem caminho de rato Caralho, mano Parece muito bagulho de desenho animado Morri Caralho Ah, passou meio, passou meio Meio caminhado, passou Tem dois na B, mano Enfia no c*** essa doze Lazarinho, tu Caralho Plantando um beija Tem na caixa branca, viu? Uhum Tô melhorando Eita, ganhou uns 48 Indo pro escuro da vente Tem um janel Eita, ai lá, ai lá Ó, a penujinha tá dominando Aí lá, só a penujinha tá cruzada naquele campo Droga pra uma MP7 pra nós, zé Droga, já foi, já foi Valeu, tio Caminho de rádio tem uns dois, mano Não é nada Não é não? Não Andra, pô, se quatro Andra Andra, boludo Ah, meu I, ó, coisa vô, eu Ah, grandes bosta, se quatro tá pra fora Ah, o Pino Coqueiro Ele vai entrar só pra pegar o bagulho e vai embora, hein Não, pra entender, exato Se ele conseguir entrar aí com vocês Primeiro no varando e meio aqui, mano O cara já me colocou, pega Nossa, eu queria enfeijar o bagulho Peraí, o cara tá aí, as mortes tem que entender Joga bem em cima da C4 Tá bem no meio Passou varanda, hein, mano Deu pra ouvir o espaço dele ali É, eu tô ouvindo Passou varanda Mais um Os dois tá ali Tá, porra Ih, apagou a impingada Nossa Ih, morri Tá de AWP lá, tá de AWP Relata, olha, olha, olha Tá na varanda Tava na varanda Vou ver eles tomando um balcão nas costas Não, mas Não, tá aí? Tá Tá, pô Tá, meu, vira só um pouquinho Eu já critiquei Eita, porra Saúde Tá saudável? Amém Trocou de arma, trocou de arma Trocou de arma Trocou de arma Tô avançando Tá avançando aqui Só os cruzados Só os cruzados Pena o gente tá cruzado Pega a larcha Pega a larcha Ai, que boludo Ai, que boludo Caminho já, tem um Caminho já, tem um Descobre na varanda Descobre na varanda Já foi Descobre na varanda Descobre na varanda Descobre na varanda Ah, f*** Menos 70 na varanda Tem um É o bom, hein Bom de você adorando Tem três lá O bot, varanda, velho E esse cara aqui? Pô, na varanda é um bagulho, né? Você é de mim na varanda, velho? Ah Tô indo no fundo Tô indo no fundo, mano Então, pega a larcha Relaxa, eu tô relaxa Tem ninguém aí, cara Tem ninguém aí, ô, doido Caralho Caralho Caralho, não morre não, demônio Mano, ninguém vê esse maluco na varanda, não Sério Eu entendo que era uma varanda de folha Não sabia que ia ser mais um, não? Ah, tem que ser curado Tem Chocolate Tenha que burra Vamos ver Eu vou sair Tá chegando os avisos aqui? Tem até K9 aqui no meu pé, se quem quiser Caminho de rato Bangada da B Entrou, entrou? Não, sem diário e segura o fio Boa, moleque Rouba mais É, rouba mais mesmo Tá na CP aqui, vê se ele tá varando Caralho, calma, calma Eu tô vendo, cadê o cara da varanda? Tipo Tem varanda? Tem, tem um Esse quarto tá dropado ou não? Não, tá dropado É, agora é dropado Avança aí, Azul, avança aí Porque essa anda, não sei se o cara consegue entrar Ah, atrás da porta do meio Foi desculpa Caralho Caralho Só riu, riu, riu Oh, e certeza que são boas de prata. É certeza. Que é o final do sexo. Tá bom. Eu não vou discutir com um cara que fala que é o final do sexo. Como é que ele fala pra me mostrar? Entendi. Apenas essa área. Vai, vai, vai. Ah, filha da puta de 12, abriso prévio. Tá no meio, tá no meio. Oh, no meio não, de volta escuro baixo. Ó, decora e não escuro alto. Não escuro. É o MBA. Ou não, é o 12 aqui esse maldito hein. É o mesmo. Trata de fogo. Fale. 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 Vou nos esconder até do cano, viado. Ah, o cara de 12. Feito. Fale. 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 Você me vira de Down com o futuro? Fale. Fale! Fale. Trenho. O que acontece se eu te dar um tiro com essa arma aqui? O que acontece se eu te dar um tiro com essa arma? O que acontece se eu te dar um tiro com essa arma? A rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha! Não, ele matou os 35. Não me jala, caralho! Vem o xerife, parou! Não, 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 ele tá melhor, desculpa.